Em alguns casos eu preciso usar amarrilho metálico. Exemplo, quando eu estou usando uma mola aberta, eu preciso usar um amarrilho metálico para evitar que os dentes vizinhos girem por ação da mola, tá? Então, para fazer o amarrilho metálico, eu vou pegar com dois dedos, vou enrolar o amarrilho nos dedos, tá? Vou cortar o excesso. Normalmente a gente já faz um tanto a mais e já deixa guardado, tá? Olha só. Vou pegar um alicate formador de amarrilho, formador de ligadura, que é esse aqui, ó. Tá? Vou pegar ele e fazer isso aqui, ó. Já aproveito e já tranço aqui atrás, ó. Giro nesse sentido e eu vou guardar isso aqui desse jeito, tá? Muito bem. Quando chega o caso que eu preciso fazer o amarrilho, eu vou tirar um deles, tá? Que tá assim. Vou pegar uma matier, vou dobrar nesse sentido e vou dobrar nesse sentido. Olha como é que fica o formato, tá? Pra que que serve isso? Vamos ver ali no caso clínico. Quer ver? Me acompanha. Ó. Eu quero amarrar esse dentinho aqui pra que ele não gire por ação da mola. Então, olha como é que entra o amarrilho. Ele já entra adaptado certinho na posição. Eu estico e vou apertar até que ele esteja realmente tenso. Quando isso acontece, eu vou afrouxar um pouco a matier, ó. E vou apertando até dar um nozinho. Ó. Quando der um nozinho ali, ó. Mais ou menos a 3 milímetros. Eu estico de novo e vou apertando até que ele arrebenta sozinho. Olha só. Aí eu posso esconder a pontinha. Ó. E tá aí o amarrilho metálico individual. Feito num dentinho que eu precisava, que eu tô usando. Pra evitar que a mola gire. Então, esse tá amarrado com amarrilho metálico. Esse tá amarrado com amarrilho metálico. E esse tá amarrado com amarrilho metálico. É isso. Tá aí a dica. Acordo vocês pra próxima. Muito obrigado.